Fala meu povo, finalmente saiu o review do segundo episódio da terceira temporada de Killing Eve, se você não sabe, faremos acompanhamento semanal nessa temporada com vídeos aqui comentando cada episódio toda semana, às vezes sai na terça, às vezes sai na quarta, às vezes atrás e sai na sexta, tudo bom? É isso que acontece na vida, gente, quando os meios são as esquinas da internet, os atrasos são normais, quando os fins de fato justificam os meios, estamos aqui então para conversar sobre o segundo episódio da terceira temporada, Management Sucks, como diria Villanelle, aqui na descrição desse vídeo tem um grupo do Telegram, um link para o grupo do Telegram, não tem o grupo todo aqui na descrição do vídeo, mas tem o link do grupo do Telegram, onde a galera bate papo sobre Killing Eve toda semana, logo depois que sai o episódio, a galera vai lá e fica, eu amo a Villanelle, passa o pano para a Villanelle, porque a gente passa pano aqui para a Villanelle, não é mesmo? Fale por vocês. Somos desses. Então, viemos com esse episódio que eu quero abrir uma pergunta para a galera que gosta de Killing Eve, desde o início. Sim. Desde quando tem aquela abertura? Não tem, foi a primeira vez. Foi a primeira vez, de fato. Eu, para a minha cabeça, nunca tinha tido abertura. É porque a gente começou assistindo no Globoplay. Sim. E aí... Eu não sei se já teve. Acho que não tem que ter ouro. Nas duas primeiras temporadas não tem. Eu não lembro de abertura. E aí só tem o nome da série e uma gotinha caindo. É. Só que essa gotinha cai em algum lugar, de fato. Isso. E agora está... E agora... Estranho, né? É muito maneiro. Mas tem uma musiquinha agora, não sei se vai ser... Então, mas era a música do episódio. Pois é, mas será que vai ser essa música? Foi só a música para apresentar? Eu acho que sim. Hã? O que você acha que sim? Eu acho que foi uma música para apresentar. Então, mas será que... Mas cada episódio vai ser uma música diferente. Será? Enfim, não sei. Estou ansiosa. Comenta aí sobre a abertura, o que vocês acharam? É. Bom, na semana passada, a gente viu o Pós-Roma, de Villanelle. Maravilhosa. E agora, essa semana, a gente viu... Quer dizer, a gente viu da Ivy também um pouquinho e tal. Mas agora a gente viu o que realmente importa. E eu já queria começar elogiando, porque Killian Ivy é uma série que não enrola. Não mesmo. Já reparou que ela vai direto ao ponto sempre? Do tipo, Ivy tá viva, Villanelle tá viva, vocês sabem disso. Segundo episódio, elas sabem uma da outra. Acabou. É isso. Juntamos todo mundo novamente. Terceiro episódio, eles se encontram. Eles se encontram. É assim. Caraca, eles não enrolam. Eu amo série que não me enrola. Não estamos tendo esse tempo. Não mesmo. Entendeu? A gente tem que acontecer coisas. Mostrar lugares, roupas lindas. Nesse episódio, a Ivy já começa indo no velório do Kenny. Isso. E ali, a gente tem a grata surpresa de ver Geraldine. Também conhecida como Gemma Wheeler. Também conhecida como Yara Greyjoy. Bem-vindo a Killing Eve. Aí, ela merece. Ela merece. Gente, eu amo essa atriz. E ela tá muito fofa, empática, muito engraçada. Né? Porque em Game of Thrones, ela era zero empatia. E agora, ela tá fofa, empática, filha de uma personagem, zero empática. Isso é engraçado. É impressionante. E ela precisava falar, né? Tipo, é porque eu sou muito empática. Tudo bom. Ela tem que reforçar no roteiro. Porque senão, eu não acredito. A gente não acredita. Ela tem que falar. Ela tem que chorar. Ela chorou duas vezes já nesse episódio. Aí, eu acreditei um pouquinho. Caraca, cara. Mas é engraçado, né? Com toda a trama sendo montada. O Constantino dando atenção pra ela. Sim. Aí, tu pensa. Nossa, o Constantino vai pegar a mãe e a filha, né? Que isso? Você pensou isso? Claro. Ele ia pegar a menina? Ah, eu não duvido. Que horror. O Constantino é um monstro. Ele é um monstro. E ele se apresentou para ela como um monstro. Como um monstro. Isso que é a parada. Ele não presta. É. Mas eu gostei muito da trajetóriazinha dela já ali no começo. Ela chegou pra ajudar a mãe no luto. Ela é muito empática, gente. Eu acho muito engraçado. Sabe que bonzinho em que ele nível tá fadado a morrer, né? É. Mas ela não vai morrer. Porque ela é muito cara. Ela é cara. Exatamente por isso. Você não chama a menina Yara Grey, vai pra matar ela logo depois. Deixa ela ali. Ela é muito boazinha. Mas eu acho que ela pode ser como a mãe. Eu acho que ela pode ser boa como a mãe. Só que empática. Profissionalmente. Vai que a mãe descobre. Porque a mãe acha que ela é um zero à esquerda. E o Kenny era maravilhoso. Vai que ela prova que ela é incrível também. A Cris acredita nos bonzinhos. Eu acredito, gente. Estou torcendo. Mas o velório foi muito engraçado. Porque aí teve essa conversinha da Geraldine com o Constantin. Que os dois se aproximaram. E ela é muito fofa, muito agradável. Fica rindo e tudo mais. Teve o embate da Yves com o chefe do Kenny. Aham. O cara do jornal. Você sacou qual é o dele? Não. Você que está de cisma com o moço. Não, então. Eu voltei atrás. Porque na primeira vez que ele apareceu. Eu falei assim. Ih, Cris. É, Panda achou que ele era o assassino. Vou voltar atrás. Achando que a mãe é a assassina do filho. E vou lá. Estou achando que é esse cara, hein. Que ele está aparecendo muito. Quando, na verdade. Ele tem uma empresa de fachada. Ele contratou o Kenny. Para espionar o que acontece no M6. Então, assim. Eu acho que ele é um espião de outro país. Que está... De outra galera. De outra parada. Não é dos 12. Não é dos 12. Tipo, é só um espião mesmo. É outra galera mesmo. Pode ser, ué. Pode ser outra inteligência. É outra inteligência. Que está por trás. E isso é legal. Porque aí vai dando uma ampliada na história. E eu acho mega que pode ser alguma coisa dos Estados Unidos. Tipo, a CIA. Ah, pode ser. E aí, se a Yves... Porque a CIA perto deles trabalha mal. É. Então, é legal se for. É. Porque... E aí você vê até a estrutura de trabalho deles, né? É diferente. É um cara mega irresponsável. O chefe todo... E a galera se pega. E ele fica tipo... Ah, eu fiquei feliz que ele morreu transando. Tipo, ninguém de Londres falaria isso. Exato. Exato. É bem assim, né? E ninguém da Rússia também falaria isso. E eu mega acho que a Yves vai trabalhar pra ele. Ah, eu também acho que ela vai trabalhar pra ele. Mas aí, investigando o M6. Mas aí, talvez o embate dessa temporada mais pro final seja entre a Carolyn e a Yves, porque as coisas meio que vão convergindo em Killing Eve, né? Exato. A gente começa meio que numa seara vilão e daqui a pouco você precisa do vilão e aí vira amigo. Ele é meio que sempre assim, essa narrativa. Então, talvez seja assim mais pra frente. E eu gostei do posicionamento da Yves com essa galera nova. É, foi legal. Tipo, ela tá com muito... Mas ela tá escaldada. Então, exato. Ela tá escaldada. Mas nas duas primeiras temporadas, ela era ainda iniciante naquele mundo. Agora não. Agora ela manda no rolê. E ela não obedece mais. Ela grita. Faz que eu quero do jeito que eu quero. É, ela tá bem, bem zoada. Em contrapartida, a Carolyn, ela vai até a Yves com as informações da vilã dela. E aí fala, tipo, ó, ela tá viva e ela voltou ativa e eu preciso de você. Aí a Yves fala, não trabalho pra você. E aí ela sai e elas ficam, tipo... E aí ela vomita. É. Mas é uma relação que eu acho que não tá destruída. Eu acho que ela tá abalada por falta de confiança. Mas eu não acredito na destruição dessa relação, não. Elas duas são muito boas juntas. Não são, não. A dinâmica é muito boa. E se ela for assassinando o filho? Não acho que seja. Não acho que seja mesmo. Ah, de que eu estou falando, Cris. Não, eu acho que o Constantin... Você deu duas opções no vídeo anterior. Constantin ou ela. Eu acho que o Constantin faz sentido. Ela, não. Não acho mesmo que ela faz sentido de verdade. Então, acho que o Constantin montou essa estratégia pra voltar e se aproximar dela? Porque ela está sendo investigada pelo próprio MI6. Então, pode ser que em alguma instância superior a ela, o filho dela tenha sido assassinado pela própria MI6 e ela vá para o lado da Ivy. Ah, maneiro. Entendeu? Porque se a Ivy descobrir que o filho foi assassinado pelo MI6, ela já está bolada que estão investigando ela e se metendo nas coisas dela. Isso seria a cereja do bolo pra ela ir para o lado da Ivy e elas... Porque assim, gente, elas têm que criar um negócio sozinha. Um negócio de ficar aliada a governo e... Me irrita. Não gosto. E ela está muito nessa pegada lá, tipo, pô, boicotaram todas as minhas possibilidades que eu não posso investigar a morte de um do meu próprio filho. É. Mas enfim, as duas estão mais ou menos por ali. O Constantin está meio que, né, investigando ali a Carolyn e tudo mais. É Carolyn mesmo, né? Entregou aquele imã de geladeira pra Yara. Ah, e ela chorou. Como é que é o nome dela? Muito empática, gente. Geraldine. Geraldine. Muito empática essa menina. Aí chorou e tudo mais, levou pra casa, mas escuta, parabéns. Kennedy jamais faria isso, querida. Aí o que acontece? Esse é o núcleo Ivy, né? O que está acontecendo lá em Londres e tudo mais. Lá em Barcelona, a gente tem o quê? Muito chique, viu? Um apartamento belíssimo. Nossa, que casa linda. Com uma luz maravilhosa, um teto alto, um vestido florido azul belíssimo. Aquela porta de Bom Dia Sol. Ai, eu quero morar naquela casa e tomar café naquele café em Barcelona. Que lindo, como sempre. Parabéns. Mas por que que os dois deram essa casa pra Vila Nelva? Então, ela quer virar uma... Como é que ela tinha falado o termo? Não lembro o termo que ela falou. Cuidadora. Ela quer virar uma cuidadora. Isso. Que está acima do que o Constantino fazia. Do supervisão, é. Da supervisão. E aí a Dasha, que aliás, personagem maravilhosa essa, gente. Não vivo mais sem Dasha. Nossa, que sotaque, cara. Cara, ela senta numa tarde de verão em Barcelona com uma garrafa de vodka e um cigarro. E fica com aquela voz falando, amiga, tu vai morrer. Tu vai fazer isso. A Dasha é maravilhosa, aquela personagem. Eu gostei como ela chamou o Winners, né? Que os vencedores, ela fala, Virners. Virners. Nossa. É muito bom. Isso aqui, mano. Ela fala, Vilanel. Também. Ela é muito engraçada. E aí ela explica pra Vilanel. Fala, filhinha, olha só. Tu quer ser cuidadora? Tudo bem. Mas primeiro prova pras pessoas que você sabe trabalhar em equipe. Que você vai obedecer as ordens. Porque é uma coisa que você meio que não faz. Certo. E aí ela recebe uma missão de ser supervisora de um menino, que é o Félix. Que chega, mal chega, sai. Porque morreu. E o pior que eu gostei dele. Eu também. Eu fiquei empolgada. Porque eu falei, cara, eles vão se dar bem. Eles são estranhos juntos. Então, mas o Félix somos nós. Ah. Fala assim, nossa, eu adoro a Vilanel. Que a Vilanel é incrível. Mas eu continuo adoro. A Vilanel é... E aí a Vilanel, tipo assim, cara. Não, pá, tira na cabeça. Ah, essa Vilanel. É isso aí. Só eu passando pano pela Vilanel. Tu passa muito pano pela assassina psicótica. Mas eu passo com camisa. Vou botar o pica-pau aqui assim. Ah, essa Vilanel. Só passando pano. Eu mesma. Vou fazer um meme. Ah, essa Vilanel. Vocês perceberam que ela quer print para vocês colocarem lá no nosso grupo do Telegram. Me manda um print que aí eu escrevo mesmo a essa Vilanel. Mas eu achei muito legal a cena. É sempre bom ver ela fantasiada. É sempre bom ver ela criativa. E ela acredita nele. Ela entende o propósito dele e tudo mais. E vai lá e tenta, né? O amigo vai lá, sem sujeira, do jeito que eu... Porque ela é clínica para fazer os assassinatos dela. E o idiota vai e explode a cabeça do... Ah, essa Vilanel também não tem saco para supervisão assim não, gente. Ué? Tá certa a Vilanel. Era a primeira do cara. Ele tinha que errar. Errou. Saiu do jogo. Entendi. Ah, é tipo Game of Thrones. Ou você joga ou você morre. Basicamente é isso. Não, mas ela já sabia que ia matar ele no momento que ela saiu da casinha do palhaço. Já tava de saber. Ela só berrar para as crianças e eu falei, ih, vai matar todo mundo. Ah. Sorte que não matou as crianças. Sabe por quê? Porque ela é clínica. Ela não sai explodindo. Oh, clínicíssima. Não era parasita aquilo ali, era Killing Eve. Se fosse parasita, ia explodir a cabeça de todo mundo naquela casa. Eu entendi. Mas aí acontece a única coisa que importa nesse episódio. Que o Constantin está na casa dela, ela chega e ele fala, amiga... Seguinte... Eve tá viva. Eve tá viva. E aí, gente... Aí ela dá uma surtadaça. É um descontrole emocional que é de pegação sim. Me deixa. Não é. É um descontrole emocional que chora e ri ao mesmo tempo. Eu não sei se eu quero morrer ou se eu quero viver para sempre. Ela surtou a nível piscar um olho só. Ela ficou piscando um olho só. Mas ela ri e chorava, ri e chorava. E aí? Próximo episódio, elas se encontram? Sim. Porque é isso que eu tô querendo. Não, não. Tem coisa mais importante do que isso. O quê? Nossa, você é muito focada no chip. E aí você não percebe. O que é mais importante que isso? Que o Constantin virou pra ela e falou... Eu nunca deixei de trabalhar com os doze. Ah, sim. Verdade. E eles passaram a temporada inteira anterior numa parada de ir contra os doze. Sim. E montar a própria empresa de assassinato. Sim. Quando você, tipo, é dono de uma corporação muito gigantesca que não tem concorrência. O que é que você faz? Você abre uma concorrência, uma empresa, uma segunda empresa, para ser a sua própria concorrência. Sim. Você vira a laranja de você mesmo. Os doze fizeram isso com o Constantin. Sim. Chegaram pra ali e falaram assim, agora você vai abrir uma empresa concorrente a gente e leva a Vilanel. E é isso. É. Mas é porque ela é muito boa. Maior do pedacinho, do tamanho do que o... Mas é isso que é legal em história de espião, investigação, essas coisas. Tipo, os operários, os agentes de campo, eles sempre acham que eles têm controle da situação. É. Nunca tem. Nunca. Não, não tem. Na vida, eles vão ter controle sobre alguma coisa. Exato. Vamos assistir o teaser do próximo episódio, o Constantin? Eita, vamos! Estamos ansiosos. Quero esse encontro, hein? Cadê meu chip? Vivo? É. Ah, essa Vilanel. Vamos lá. Vamos. Vamos assistir o teaser com vocês, Peoples. Ai, que delícia. Até que enfim. Não, que delícia que a gente vai assistir. Eu vou desligar as coisas aqui e vou dar play. Uau! Eu tenho todas as minhas melhores coisas no bairro. Nós todos precisamos de intimidade em nossas vidas. Não você quer saber onde eu estou na sua cama? Eu não quero falar sobre isso. É uma ópera essa série. A mensagem ali. É uma ópera essa série, gente. Não existe série melhor neste mundo. Dasha. Olha! Ah, tá. É a Dasha. Você pensou que ela é quem? Parece aquela moça de Glee, que também faz Marvelous and Amazing. A treinadora de Glee. Esqueci o nome dela. Ah, tá. Ela é triste. Ela aparecia ali no Prince. Aparecia mesmo. Então, tem várias coisas acontecendo aqui. A Ivy voltou lá no lugar onde o Kini trabalhava. E aí, parece que aqui no início, elas vão trabalhar juntos novamente, né? Sim. Tá todo mundo no banheiro. Sim. E eles vão passar o plano. Coisa do banheiro normal, né? Coisa de banheiro normal de Kini e Ivy. Sempre acontece alguma coisa no banheiro. Sim. E é por isso que a gente vai ver isso. Ah, essa vilanel. Obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Comenta com a gente aqui o que você achou do segundo episódio da terceira temporada. Eu dou cinco coxinhas porque eu não sou obrigada a dar menos que isso para a deusa vilanel. E você, Panamense? Eu também dou cinco. Porque ama a deusa vilanel. Só não assumiu isso ainda. Beijos e até a próxima. Tchau. Vai lá para o grupo do Telegram. Sim, tá aqui na descrição. Tchau. Tchau.